O boleto que... Quantos lonens é hoje? Rufa e os tambores, pra vamos descobrir quem é. Qual é o valor de hoje? Não tem nem bateria ainda, eu tô tocando, gente. É que você é doidinha mesmo, você é doidinha. Ô meu Deus! Ô, Isabel! 500 reais, meu filho. Não, não é. 500ão. É? Uhum. 400 pra... Não, Isabel disse que é 500 reais pro cliente e 100 pro vendedor. Ó, qualquer coisa, Isabel, vai descontar do seu salário, viu? Lavei as mãos, mas... Bate aqui, Israel. Não, não me coloque nesse rosto. Vou ficar até aqui no canto da sala. Eu também tô, ó, Isabel disse, tá falado. Vou ficar aqui no canto, depois desce. 500 reais pro cliente e 100 pro vendedor, Isabel me disse. Então, que rufem os tambores. Valendo! Luciano Baltazar. Final do telefone, 9675. Qual é a empresa, diretor? Sabemos? Arruma Car. E olha o vendedor aqui. Roberto. Roberto. Nós iremos entrar em contato com vocês pra vir receber o prêmio, tá bom? Top 50? É, porque agora você me deixou no vácuo aquela hora, né? Tá bom.